A APP Sindicato, que representa os professores, está aqui com os professores e funcionários de escola em frente ao NRE de Copacomorão, assim como em todos os NREs do Estado, pedindo a revogação da Resolução 113 de distribuição de aula, que o governador, a secretária, baixou nesta última semana, e que fere várias legislações prejudicando os professores do Estado. Então, esta é uma ação para pedir a revogação da Resolução 113. Com essa lei, vários professores não conseguiram pegar a aula para esse 2017. A distribuição de aula vai começar no dia 1º. Se a Resolução for mantida nos moldes como está assim, aproximadamente mais de 7 mil professores no Estado ficarão sem aulas, sem dizer os demais que já pegarão as aulas, mas terão o seu tempo de preparação de aulas reduzido, que é a oratividade, e serão punidos por terem adoecido no ano de 2016. O governo fez uma ferindo todas as legislações do próprio Estado. Ele vem punindo os professores, quem adoeceu em 2016. Quem adoeceu em 2016 não pode pegar a aula neste ano. Isso quer dizer que todos os núcleos do Estado do Paraná estão sendo ocupados pelo pessoal da APP? Isso. A APP Sindicato, quer dizer, os trabalhadores da educação, estão hoje ocupando todos os MREs do Estado, para que o Estado possa ouvir novamente os professores e rever a Resolução 113. Enquanto não tiver a cor, não será desocupado? A nossa prevenção é de ficar aqui, pelo menos no dia de hoje. Vamos esperar que o Estado se manifeste.